Eu lhe dei bom dia, pois o que eu queria, ela bem sabia Mas do que depressa, seu sorriso atesta que ela vai gostar Com um olhar bem terno, que não diz o inferno, que vai dentro em mim Segurei seu braço, vi depois um abraço, completou o sim Eu lhe dei bom dia, pois o que eu queria, ela bem sabia Mas do que depressa, seu sorriso atesta que ela vai gostar Com um olhar bem terno, que não diz o inferno, que vai dentro em mim Segurei seu braço, vi depois um abraço, completou o sim Todo aquele dia, ela repetia, que só me queria Mas eu só fingia, que não entendia, todo aquele ardor Foi passando o tempo, e eu fui sentindo lá pro fim do dia Eu estava louco ao fingir, que pouco era o meu amor Com um olhar bem terno, que não diz o inferno, que vai dentro em mim Segurei seu braço, e depois um abraço, completou o sim Todo aquele dia, ela repetia, que só me queria Mas eu só fingia, que não entendia, todo aquele ardor Foi passando o tempo, e eu fui sentindo lá pro fim do dia Que eu estava louco ao fingir, que pouco era o meu amor Eu estava louco ao fingir, que foi passando o seu cabelo E eu fui sentindo lá pro fim do dia Que eu estava louco ao fome do dia Mas eu estava louco ao fim do dia